E aí galera, seja muito bem-vindos, eu sou Rafael Russano e no vídeo de hoje vamos aprender como adicionar movimento. Uma técnica bem interessante, então espero que vocês aproveitem e espero também pelo seu apoio. Mas vamos nessa agora pro Photoshop. Então vamos lá, eu já tenho aqui a fotografia aberta e eu vou estar adicionando esse efeito somente nas rodas. Eu deveria ampliar e colocar em mais partes do cenário, trazendo cada vez mais esse aspecto de movimento, até mesmo talvez aqui nos reflexos desse carro, mas tudo isso daí seria bastante perigoso, né? Porque a gente tem um carro muito veloz, em altíssima velocidade, porém sem motorista. Então, portanto, vamos colocar nesse tutorial somente aqui nas rodas mesmo. E para um próximo vídeo, se vocês comentarem aqui embaixo, eu faço um outro mais completo mostrando como aplicar em todo o nosso cenário, porque tem um estudo muito legal sobre isso. Mas vamos nessa, eu vou começar duplicando essa nossa Layer 0, a principal aqui nossa. Então eu vou dar o Ctrl, Cmd, J no teclado. E eu vou aplicar o efeito por cima dessa nossa cópia agora, porém eu vou aplicar de forma um pouco geral aqui e depois eu vou revelar ele somente nas áreas que eu quero. E esse nosso efeito, que na verdade vai ser um filtro aqui do Photoshop, a gente encontra ele selecionando a nossa Layer de cópia, né? Primeiro, e eu venho agora em Filter, venho em Blur Gallery e vamos utilizar o Spin Blur. Utilize e pratiquem, brinquem com esses outros efeitos também, porque eles trazem resultados bem interessantes. Mas nesse caso, vamos utilizar o Spin Blur. De início, ele já vem essa roda aqui pra gente com todo desfocado e é bastante intuitivo entender agora o que a gente precisa fazer. Eu vou somente, então, arrastar o centro dessa minha bola aqui pra nossa roda do carro. E fazer os ajustes também com certeza. Por esse quadrado, a gente consegue arrastar proporcionalmente, colocando por toda a roda, né? Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui. E puxando através desses pontinhos, eu vou achatando ela e colocando somente em alguns lugares determinados por mim. Então eu vou fechar ela mais ou menos aqui assim, eu acho que já ficou legal. E eu posso controlar também duas coisas. O primeiro é o Blur Angle, então o quanto que ela vai estar desfocada, né? O quanto que ela vai estar em movimento pra gente. E a segunda coisa é adicionar um segundo ponto pra segunda roda. Então eu vou dar um outro clique aqui na tela. Já vai criar aqui pra gente uma segunda bola, né? Toda desfocada. E eu faço o mesmo ajuste. Então vou diminuir um pouquinho, colocar ela na posição certa, achatar aqui na posição dessa minha roda. Talvez aumentar um pouquinho mais. Depois eu faço uma limpeza um pouquinho mais trabalhosa, né? Mais necessária pra gente. Eu vou colocar o meu ponto central exatamente no centro da minha roda. A partir disso daí já tá praticamente certo. Nesse daqui, ó, se eu quiser fazer algum ajuste, é só clicar agora nessa bolinha branca. E eu posso aumentar ou diminuir que eu vou fazer agora. Vou aumentar um pouquinho ele. E perfeito. A gente já pode dar agora um ok nesse nosso Blur Gallery do Spin Blur. Feito isso, então a gente tem o efeito aplicado aqui nessa nossa Layer Zero Copy. E como eu falei, a gente vai aplicar de forma um pouco geral. E depois eu vou apagando e revelando somente nos lugares que eu quero. Na verdade eu nem preciso revelar. Na verdade eu vou somente apagar aqui dessa área que eu não queria que o efeito fosse aplicado, né? E eu poderia até mesmo ampliar um pouco mais, pra pegar um pouco mais da parte de baixo dessa roda. Com certeza dessa daqui também, apesar que nem tem muita informação dessa daqui. Mas enfim, eu poderia fazer um ajuste um pouco ainda mais trabalhoso, com uma tensão um pouco maior. Mas vamos finalizar então esse exemplo aqui de hoje, criando uma máscara aqui. Eu vou pegar o meu brush, colocar ele no formato de Hardness 100% mesmo. Depois eu controlo o tamanho. Na sua cor preta, aumentar o meu opacity e o meu flow. Posso abaixar aqui o meu smoothing, né? E a gente vem então agora apagando somente das áreas que eu não queria esse meu efeito, que esse efeito fosse aplicado, né? Então seria aqui na parte da lataria do carro. E isso também, com certeza, você vai fazer com muito mais cuidado na sua casa. Mas aqui eu quero só mostrar pra gente o mesmo exemplo e finalizar esse tutorial. E depois, caso você tenha extrapolado e passado na roda, por exemplo, em algum lugar que você queria, na verdade, desfoque. Então é só mudar sua cor para branca aqui, com a letra X no teclado. Você vai mudando de branco pra preto. E a gente vem agora então, ó, pintando nos lugares que a gente quer o efeito. Vou fazer isso daqui mais ou menos assim. Posso diminuir um pouco a minha opacidade e um pouco também o meu flow pra passar bem de leve aqui nessa área. Eu acho que ainda ficou muito forte porque o meu brush está em hardness, né? Então vou colocar o brush aqui suave mesmo do Photoshop. E agora a gente vem só apagando só um pouquinho aqui assim. Bem de leve porque ficou um pouco laranja ali aquela parte ali da lataria do carro, né? Então aí já não ficou muito legal. Então vem apagando e vem também revelando depois um pouco mais. E vamos fazer o último ajuste agora somente nessa última roda. Colocar a cor preta. Posso colocar também aqui o meu brush de novo em hardness 100%. E a gente vem então apagando nessa parte que eu não queria. Mais ou menos aqui. Por sorte, ó, aqui já nem aplicou tanto. Aqui já ficou bem suave. Não deu aquele borrão laranja, né? Como a gente teve na segunda roda. Na primeira roda, na verdade. E assim a gente pode então finalizar a nossa edição. Como eu falei no próximo tutorial, eu mostro pra gente como fazer por todo o nosso cenário. Porque ia ajudar bastante. E no outro próximo ainda, dependendo do nível de comentários, se vocês participarem bastante desse. Eu posso fazer ainda como adicionar uma pessoa, um motorista. E sim a gente finaliza a arte por completo. Mas então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa dica. Se você não conhecia ela, ou até mesmo se você já conhecia e utilizava. Deixa aí nos comentários. Vamos dar uma interagida lá pelos comentários. Se a gente chegar em 10 comentários nesse vídeo. Coisa bem simples mesmo. A gente consegue super fácil. Então eu trago o segundo vídeo mostrando como aplicar o efeito por todo o nosso cenário, beleza? Mas é isso então. Muito obrigado pela sua participação. E a gente se encontra então em um próximo vídeo.